Bom dia, meus amores! Essa semana vamos começar a dieta com tudo. E eu vim mostrar pra vocês o que eu tomo pra fazer o meu cardio logo pela manhã. Então, água, limão e glutamina. Geralmente eu coloco essa quantidade de água, coloco metade de um limão e uma colherzinha, essa daqui que eu uso, de glutamina. Aí eu misturo tudo, mexo e é só beber. E olha só, antes de vocês começarem qualquer dieta, sempre procura um profissional da área, nutricionista, nutrólogo, o que for. Sempre procura, porque às vezes a minha dieta não vai servir pra vocês, cada um tempo. À tarde eu vou tirar um tempinho pra vir ensinar vocês como fazer um doce fitness com whey e água, gente. É bem simples e é bem rápido e é muito gostoso. E não sai da dieta. Olha que legal. Então é isso, meus amores. Eu vou agora fazer o meu cardio em jejum. E depois eu volto aqui. E essa semana vai ter muitas dicas de muita gulosemas gostosa. E vamos com tudo que agora é focar a dieta total, né, doutora? E aí 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 Eu não gosto de você, não me irrite. Quarta-feira nasce contigo. Eu nunca vou te pedir nada, por favor. É sério. Você vai ver. Quarta-feira. Oi, meus amores. Conforme prometido, eu vim aqui fazer o bolinho de whey pra vocês que querem um docinho na dieta, né? Ó o cabelo da pessoa. Ó o estado da pessoa, literalmente. Mas vamos lá. O ingrediente, gente, é muito simples. É só água e whey. Vocês vão colocar um scoop de whey em um prato. E vocês vão colocar a água aos poucos e mexer. Mais ou menos assim, ó. Tá? Coloquei um pouquinho de água e agora eu vou colocar mais um pouquinho. E eu vou mexer. E você vai fazendo esse processo. Olha só. Ele vai dar essa consistência. Olha só. E aí eu vou colocar 20 minutos no micro-ondas. Vocês vão ver como é que vai ficar uma delícia. Vamos lá. 20 segundos. E olha, pra quem quer saber onde eu compro os meus manipulados, todos os meus manipulados são da Nau. Você pode adquirir em alguma loja aqui em São Paulo. Vou deixar a wig aqui pra vocês. Olha só. Olha, gente. Isso daqui fica uma delícia. E eu vou comer. Porque eu não sou obrigada. Viu como é fácil? Fazem aí. Me marquem. Que eu quero saber, viu? Gente, eu tava no meu quarto esperando essa criatura dormir. Olha como é que ela dormiu. Olha só pra vocês verem a presepa. E nem terminou achei o filme. Esse filme é maravilhoso. Pronto, falei. Pronto. Pronto.